A Núbia veio com toda a família para fazer a testagem no mutirão. As filhas estão com sintomas de gripe. A gente fica cismado, pode ser uma gripezinha, pode ser covid também. Foi rápido, tranquilo, achei que ia ser mais desesperador para elas que nunca fizeram, né? Mas graças a Deus foi tranquilo. As pessoas que estão à procura do exame de covid chegam primeiro nesse espaço. Elas ficam ali sentadas na cadeira após receber uma senha e depois é aqui que faz o exame. O material é colhido, a gente vê que a movimentação está bem tranquila. E depois que o material é colhido aqui é levado para aquelas mulheres que fazem o exame e dali sai o resultado em 20 minutos. A movimentação está muito tranquila, até agora já são mais de 10 horas da manhã e foram feitos em torno de 130 exames. Sendo que eles estavam preparados para fazer 1.500 exames. Como a testagem aqui no mutirão do governo de Goiás vai até meio-dia, é muito provável que não chegue nem a fazer toda a demanda que tinha de exames de covid. Mais lotado estava o espaço para vacinação. Muita gente tirou o domingo para se vacinar contra a covid-19. Durante o evento, cerca de 200 pessoas, entre adultos e crianças, foram vacinadas. Deu certo de vir hoje e ela está super animada, né Mariana? Vai tomar vacina, Mariana? Aham. Contra o quê? A covid. E você acha importante essa vacina? Por quê? Sim, porque a gente tem que evitar dessa covid. Eu vi aqui a vacinação, já fui ali e fiz a testagem para ver se eu não estou com a covid. Aí agora eu vou vacinar. E com fé em Deus eu quero a quarta dose logo. A última divulgação de vacinação no estado é de quase 3 milhões de doses aplicadas. Isso corresponde a 84% da população acima de 5 anos vacinados com a primeira dose. Já os que tomaram a segunda dose correspondem a 75%. Na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, também estava testando a covid. Era só chegar e fazer o teste. O limite era de 1.500 exames. Em quase quatro horas de testagem, menos de 100 pessoas procuraram o serviço. A movimentação estava bem tranquila.